Olha aqui minha gente, minha gente, minha gente Duque de Caxias, Rio de Janeiro O calor tá botando pra atorar, pra atorar com força A gente agora mesmo já está preparando um temporal Ontem preparou, mas choveu uns 10 minutos Mas agora tá roncando trovoada E quando ronca trovoada, a lajinha fica com medo ainda, minha gente Não estou totalmente curada 100% do medo de temporais, não E também, gente, o que a gente vê no Brasil Pelo menos no Brasil inteiro, reportagens É de botar medo mesmo, gente Não preciso nem chegar muito longe aqui Na cidade Duque de Caxias Choveu semana passada, houve enchente Pessoas perderam casas, móveis, perderam tudo, né As águas subiram até quase 2 metros ou mais Mais próximas ao centro de Caxias Isso me faz lembrar até uma vez em 2022 Houve enchente na minha casa Eu gravei pra vocês Eu acho que eu gravei a de 2023 Início de 2023 Houve até uma pessoa que não tem coração Que falou Bem feito, quem manda morar na periferia Isso, eu tava nova no canal Mas eu senti tanta dor Tanta dor no meu coração Vocês não tem noção, gente De como vem gente Que não gosta de você Gente ruim Ruim, gente Gente ri Como minha vizinha que falava Ô bichinho, ri E era desse jeito, né Pra vir no momento que você tá ali Desesperado, com medo, né E a pessoa ainda vem e fala isso Mas não Eu moro num local que é até legal Um bairro virou uma cidade Tudo asfaltado Tem saneamento A única coisa que ferra a gente mesmo É esse rio Que era rio Que a gente tomava banho quando era criança Mas há muitas décadas atrás Virou um valão E como eu disse Eu já fiz a baixa assinada Eu levei pra O Esqueci, gente A velhice chegando Minha gente Esqueci mesmo Levei lá pro Lá pro negócio Lá da justiça Esqueci Depois eu lembro E o juiz Deu Olha, sinceramente esqueci Olha que eu trabalhei ali do lado No fórum E o juiz disse Que simplesmente Era só a questão da prefeitura dragar Só que a prefeitura só draga Quando começa a calamidade Que é muito temporal A água Passa da margem do rio Volta pelos nossos canos E aí vem os vereadores Com a enxadinha na mão Fazendo vídeo Tá limpando, sabe Eles só Eles não previnem Eles querem remediar Mas remediar não dá tempo Porque quando cai no temporal De 15 minutos a 20 Com força Inunda sim Mas dessa vez Foi na Mais Próximo Bairro dos próximos A cidade Do Piscaxias Porque a cidade Do Piscaxias Eu trabalhei Trabalhei ali Foi 21 anos Como guarda municipal Gente Enche No primeiro 10 minutos Primeiro 10 minutos Enche Transborda Que você vê o rato Correndo em cima da água Fiquei apavorada No primeiro ano Que eu trabalhei Lá em Duque de Caxias Foi um horror Gente Mas vocês terem noção Aí vem essa pessoa É periferia bem feita Tem que morrer Será que essa pessoa Tem coração Será que é uma pessoa Bilionária Porque acontece No centro do Rio de Janeiro Gente Inundações Então Não é questão de ser pobre Ou ser rico Não Até rico Sofre Com os temporais Do Rio de Janeiro Assim como em todo o Brasil No momento Lá no Rio Grande do Sul A terra da Madu Prado Da Rocurte Da Galchada Teve um temporal horrível Quebrou árvores Teve muito problema Com o trânsito Estão sem energia Sabe gente Então a pessoa Que chega assim Um comentário Para dizer Bem feito Gente Essa pessoa Sinceramente Merece nem uma resposta Mas simbora minha gente Simbora minha gente Aqui no meu bairro Já está tendo Surto de dengue Muita água Muita chuva E Tem poços de água Tem várias Razões Para acomodar água Ali Acumular água E Né Ploriferar O mosquito O mosquito Da dengue Inclusive A avó da minha Sobrinha Ela tem 90 anos E pegou a dengue Sem sair de casa Um quintal totalmente limpo Então a gente está Está aqui gente Para passar por todas essas coisas E sempre pedir a Deus Mais e mais proteção Conversar com Deus Para que ele sempre Estenda sua mão poderosa Em nossas vidas Porque está difícil Acabou aquela pandemia Horrorosa Mas aí tem Surtos de outras coisas Tem as enchentes no verão Por isso que eu digo Gente Se eu pudesse Sabe Hibernar no verão Eu hibernaria Como um urso Porque Eu morro de medo mesmo Perdi um pouco De medo De chuvas Mas quando vem assim Que começa a estourar Lá no céu A Eladinha já fica com medo Gente Então minha gente Eu vim aqui Hoje Para falar Sobre Um canal Inclusive De um casal Que eu conheci Lá em Rainha Isabel Que é o canal Do seu Chico Dona Quitéria Gente Vocês sabem Todos conhecem ele Eu conheci pessoalmente Quando eu estava No ano passado Lá em Rainha Isabel Eu estava dando Uma mãozinha Lá para a Simone Que estava com crise De coluna E eles chegaram Para trazer Algumas coisas Lá de plantações dele Pimenta Gel Gelatina de pimenta Coisa assim E então Eu até gravei Um pouquinho com eles Eu né Eu gravei Mas eu perdi esse vídeo Eu não conheci o resto Eu perdi o vídeo Não consegui botar No meu canal Mas enfim Gente Todos conhecem ele Eles né De Rainha Isabel Eles tinham um sítio maravilhoso Com agricultura Com peixe Poço de peixe Com carneiros Com galinhas Os cachorros deles Enfim gente Muita plantação De tudo né Fartura E de repente Todo mundo sabe Que eles colocaram A venda Trocaram por uma casinha Minúscula Lá em Maceió E assim do nada Botaram no canal A notícia Vamos nos mudar E tal Pra ficar mais próximo Do nosso filho Da nossa família Enfim E então gente Aí ficou muitas dúvidas Porque lá É um local pequeno É um bairro pequeno Como aqui no meu Onde todos se conhecem Todos são youtubers Então flui Muita coisa A gente lá É uma terra De youtubers né Inicialmente Seu Marcelino Colatino E depois todos Foram Virando youtubers Que eu acho muito legal Nunca conheci Tanto youtuber Na minha vida Quanto eu conheci Em Raizabel Mas enfim As pessoas comentavam Coisas né Os canais também De resenha Comentando sempre Sempre Mas a gente Nunca soube O porquê A verdade Desse casal Que amava Que ama Tanto o sítio né Sai de lá assim Repentinamente Pra ficar numa casinha Minúscula Que ainda tinha Uma escada né Um caracol Um perigo danado E agora Eles colocaram Recentemente Um vídeo Por isso que eu vim Falar com vocês A respeito Da minha opinião Não é resenha Nem fofoca Dar a minha opinião A respeito Do que eu assisti E assisti também Outros Que eu sigo Há muito tempo né Desde o início do canal deles Sim gente Então é o que ficou no ar Pra todos nós né Todos nós As pessoas são públicas Tá ali ó Tá ali pra todo mundo Ou elogiar Ou criticar Ou dar uma Uma crítica construtiva Ou tem muita gente Que é ruim Que vai lá nos comentários Casseta Até ofende Xinga né Como ontem Tinha tanto tempo Que eu não via ninguém Me humilhar Nos comentários Uma pessoa viu um vídeo Assistiu um vídeo meu Lá do início Lá do início Do início Do início Do início Aí foi Ele me xingou Sabe É uma coisa Quem não tiver Força de vontade Cai Cai e desiste Gente Mas essa aí Não é a minha opção No momento Assim como Até teve também Um comentário Assim delicado Falando Ah Laís Você tinha que focar Mais em você Nos seus vídeos Nos seus bichos Nos seus cachorros Eu não tenho cachorros Eu só tenho cachorros Eu tenho um né O Austin O único meu E enfim E ao invés De ficar Dando sua opinião Dos canais Então Porque você quer visualização Eu só quero explicar uma coisa Eu expliquei no comentário Também delicadamente Quero explicar aqui Então você fica trabalhando de graça Para o YouTube Então é isso aí Minha gente Voltando ao casal Seu Chico e Dona Quitéria O seu Chico sempre foi um homem Bem extrovertido Brincalhão Sempre Pessoalmente Ele fala Contando piada Botando uma brincadeira Com o outro Com o outro e tal Dona Quitéria Mais reservada Mas também tem Um semblante Tinha né Quando eu a conheci Bem feliz Quando eles estavam No sítio e tal E enfim Gente Fluíram muitas Dúvidas Sobre a ida deles De largar tudo ali E morar na cidade Uma casinha pequena Atualmente Eles já Eles compraram né Um tempo atrás Uma outra Toda arrebentada Toda Cheio de problemas E conseguiram Arrumar Que seu Chico É bom em construção Ele botou lá Casinha novinha Sendo que todo mundo Vê que é muito Minústico Pequeno É como se eles Estivessem assim Num passarinho Preso no visgo Da jaca Sabe Quem conhece Visgo da jaca Aqui antigamente Pessoal Esses homens Que não Trabalham Vivia com as gaiolas Na mão Com o visgo Ali Com o pedaço De pau Passarinho Grudar ali E eles pegarem Para criar Dendo a gaiola Que eu não gosto De passarinho Sou preso Amo meus passarinhos Aqui ó Tudo sou Tudo sou E o que a gente percebe Que eles estão assim Naquela casinha Na cidade Não tem mais tudo Colher Plantar Sabe Além da economia Que dá A pessoa Morar na roça Num sítio Gasta sim Mas tem um retorno Muito maior Né Mas gente O que fica na dúvida É o seguinte Que quando eles saíram Eles não quiseram Não deram explicação Por que que estamos saindo A gente sabe Os comentários lá Entre as pessoas Que eles também Com certeza comentavam Mas por aí Então tem sim Uma pessoa sendo acusada Desde o início E a gente não sabe Se realmente é Ou se não é Gente Então a gente tem Que dar a mão A palmatória A gente tem que saber direito Eu acho Eu acho o seguinte É que até então Desde que eles foram Para lá Até pelo menos Essa semana Eles não falavam A respeito De ir embora Por que Que foram embora Mas assistindo Esse último vídeo Que eles mostraram A casa Com os móveis dentro Dentro Que vocês veem Que compraram Guarda roupa pequeno Os móveis pequenos Porque não cabia muito Os cômodos São tão pequenos Que não incomoda Não comporta Os móveis maiores E enfim Gente Eu fiquei assim Choque Fiquei até triste Quando assistiu O vídeo E no final A dona Quitéria Se emocionou demais Mas ela deixou Uma frase ali Assim Para quem sabe Leu pingue é letra Né gente Só que eu acho Que depois dessa frase E tal As pessoas Eu já vi comentários Que eles tem que explicar Melhor Porque se é um casal público Tem que ter uma explicação Para os seguidores E para todos também Né Que vão assistir Que não são seguidores Mas vão assistir um dia Esse vídeo Eu fiquei muito na dúvida Querendo saber Qual a razão Qual o motivo Que levou A Bela A morrer Eu até anotei aqui Gente Para não Colocar palavras Na boca deles Né E muito menos na minha Palavras demais Em excesso Eu anotei aqui Mais ou menos O que a dona Quitéria Falou No final Muito emocionada Nesse vídeo E ela falou Assim Gente É A nossa saída do City Não temos coisas boas Para lembrar de lá Foram muitas perdas As galinhas As galinhas Os carneiros morrendo E a Bela Até ela Pagou o preço Porque a maldade Está muito grande No mundo Gente Essa frase Eu não sei Eu não sei Eu não sei vocês Eu assisti Esse vídeo De umas quatro Vezes Para poder Comentar E dizer Minha opinião Gente Essa frase Foi muito forte Muito forte Aqui É como se estivesse Querendo falar E ir para a cidade Por isso Até comprei O terreno Lá E uma empolgação Tremenda Porque a terra É maravilhosa Gente Para o cultivo Para a criação Sabe É ótimo E eu imaginei Será que A Bela Morreu Depois desses meses Que já estão lá Por falta Daquele lugar amplo Aquele verde Criar puro Aquela coisa gostosa Dela Está sempre solta Ali em liberdade E agora Estava Numa casa Bem minúscula Pequena Sem espaço Para correr Para brincar Para tudo Será que Foi isso Que a dona Quitéria Quer dizer Será Por que Que ela Quer dizer Que não Tem boas Lembranças Da saída Do sítio Já que As galinhas E os carneiros Estavam morrendo Gente Eu não sei Olha Sinceramente Eu acho Que Todos nós Merecemos Uma explicação Melhor Já Que a dona Quitéria No auge Da sua emoção Que eu também Me emocionei Nesse momento Deixou essas palavras Aí Que Inclusive A Bela Também pagou Pelo preço Então Depois Eu assisti Mais um vídeo Desculpa Eu queria saber Exatamente Qual foi o dia O mês Que a Bela morreu Mas ali Eu ainda não Pelo menos Ela não falou Nesses dois vídeos Que eu assisti Eu assisti vários Com a reforma Tudo eu já estava Acompanhando Mas eu não consegui Saber O momento Dia Certo Que a Bela morreu Mas tem um vídeo Ali também Que Que ela estava Dando banho A dona Quitéria Apareceu o Chico Com a mangueira Com a borracha De água E ela dando banho De shampoo O shampoo Contra pulga Carrapato Sempre foi Muito bem tratada A Bela As bichinhas dela E enfim Ela foi E também Falou assim Olha Sobre o espaço Que é minúsculo Pequeno Pequeno Mas que Deus Que eles tem O que Deus proporcionou Para eles E que jamais Jamais Eles iriam Fazer as pessoas De capacho Para poder conseguir Alguma coisa Que eles conseguem Com o suor deles Do corpo deles Com as bênçãos de Deus Então Ali também Foi assim Uma coisa que Sabe Que a gente Presta atenção Beijo no vídeo Fica assim Com a pulga Atrás da orelha O que será Que Dona Quitéria No auge Da emoção Quis dizer Sobre os bichos Morrerem no sítio E até a bela Cachorrinha Ter pago o preço Com a vida E o que ela Quis dizer também É que No momento Eles tem O que Deus Proporcionou E claro Nós temos Sempre o que Deus Nos proporciona E que eles não fazem Ninguém De capacho Para Nessa Nessa frase Eu achei Assim Que ela Não utiliza Eles não utilizam Os seguidores Para conseguir as coisas É o que eu imaginei Acho que muita gente Também imaginou Mas gente O que eu acho Que eles deveriam esclarecer É Em respeito Também Aos inscritos Seguidores E para que Haja E para que haja Uma forma Mais clara Dos resenistas Trabalharem E não ficarem Acusando Outras pessoas Ou uma pessoa E também nós Não É que esclareçam O que a dona Quitéria quis dizer A respeito disso O que ela disse É grave É verdade É grave A dizer Que houve morte De carneiros De galinhas E que a Bela Pagou O preço Com a vida Né gente Então Eu acho que Deveria ser esclarecido Melhor Toda essa situação Assim que eu lembro Que houve um problema Comigo Quando eu estive Em Rainha Isabel E depois De um ataque Eu fui lá E abri E contei Tudo A verdade Para não deixar Assim ninguém Ah porque a Laís Metiu A Laís Cobriu A Laís Escondeu Não Então Eu acho que O casal Deveria sim Eu sei que eles estão Não estão bem Eles estão consolados Né Consolados Com a vontade De Deus De eles estarem lá Mas eles não estão felizes Não estão felizes Porque agora Sim Eles estão Já demonstrando O que As lembranças Que não são boas lembranças Da saída do CIT Eles estão demonstrando Que realmente Houve Um porquê Muito além De apenas Apenas Eu digo assim Gente A vontade De estar mais próximo Da família Do menino Lá do filho Então Nessa frase A dona Quitéria Deixa claramente Pra gente Entender É que não Foi só Esse motivo Motivo de ficar Mais próximo Da família Mas sim Que houve Alguma coisa Então Seria bom Que o casal Esclarecesse Gente Porque Pessoas Estão sendo julgadas Né E de repente Vai que Não foi nada disso Que muitos Milhares e milhares De pessoas Estão pensando E o bom Mesmo Eu acho Que é esclarecer As dúvidas Já Que é um casal Porreta Casal legal Né Um casal público Que muitas E muitas E muitas Pessoas conhecem Né Essa é minha opinião Gente Não é em base De fofoca Eu vim baseada No que eu assisti Pra dar minha opinião Que como eu disse Né Eu iria mudar um pouco Por conta Desse calorão Que eu não me adapto Desde criança Eu teria que mudar Um pouco o meu nicho E mesmo porque A minha rotina de vida Aqui Cuidando da minha hortinha Das minhas galinhas Do meu pequeno pomar Mostrando minhas artes Não estava fluindo bem Gente Assim Tinha Aquele pessoal meu Sabe Que assim Assido Que vem Todos os vídeos Vem comigo Não estava assim Batendo Com pelo menos Mil visualizações Sabe gente Então A gente tem que Juntar o útil E o agradável Quando você ver Que não está dando certo Por um lado Eu não sou fraca De desistir não Sou mesmo Por isso eu estou vivo Vou completar 60 anos Amanhã Então A gente vai Aquele joguinho de cintura Vai procurando Né Bota uma coisa aqui Bota ali Até você ver Que se encaixou Que aquele público seu Que é o meu Já está em 8 mil E 300 e poucas pessoas Graças a Deus Agradeço a vocês Pra caramba De coração Mas eu quero Embutir Todos esses meus seguidores Nos meus vídeos Assim Maiores Como esse aqui Tá gente Então Vamos ficando por aqui Hoje É véspera Do meu aniversário De 60 Então Já pedi Quando ela Comprar aquele balão Né Com 6 Assim O Zé Bem legal Vou ganhar Boca Tenho certeza A parte do churrasco A minha parte Eu já comprei Hoje Sendo calorão Danado Então é isso aí Minha gente Mas hoje Se o temporal Cair cedo Né Agora Vai ser show de bola Porque aí A gente não corre Rito de perder energia Né Então é isso aí Aguardo vocês Hoje Quinta-feira 18 Do 1 Às 20 horas E eu peço A vocês Gente Tanto vocês Que já estão comigo Há um ano E dois meses Quanto vocês Que estão chegando Gente Por favor Curtam né Deixem aquele joinha Compartilhem com alguém Pra poder A gente Conseguir balancear A situação Hum Tô achando É linda E outra E outra O Elton Rodrigues Aceitei seu desafio Tá Hoje Meia-noite E um Você Entra no meu canal Que você vai ver Tá bom A resposta Tirei de beijo Pra todos vocês Dando o coração De vocês Obrigado Fui 8 horas Hoje Quinta-feira Hum Hum